O que é o Programa de Governo? 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 Ou seja, o que estamos todos de acordo. O que se passa é que o tempo consensualizado, no máximo de nove meses, não está a ser cumprido. E, como se sabe, há madeirenses que estão em listas de espera há seis, sete, oito, nove, dez anos ou mais, aguardado por uma cirurgia muito longe dos tais nove meses consensualizados, segundo o Programa de Governo do PSD, em relação a esta matéria. Ontem fiz, coloquei uma pergunta ao Sr. Vice-Presidente do Governo em relação à questão das verbas suplementadas no orçamento para a questão do incentivo à resolução deste problema em matéria de listas de espera. Mas, como se sabe, Sr. Secretário, os seus deputados fazem as perguntas, os membros do Governo selecionam as perguntas que querem responder e respondem àquelas que querem responder e não respondem àquelas que são incómodas ou que não desejam responder. E eu agradecia da parte do Sr. Secretário Regional que desse informação ao Parlamento que verba suplementar, face aos anos anteriores, tem disponível para resolver este problema. Porque as verbas suplementadas que tivemos no passado não resolveram e, como se sabe, de 2015 a 2018, vamos ver, em 2019, o problema agravou-se, aumentou o número de pacientes em lista de espera. Indo ao programa de governo, vejo lá e posso ler, como o PSD tem dito, que cumpre e cumpre e cumpre o programa de governo, diz lá a criação de uma plataforma online em que o doente terá acesso à sua posição na lista de inscritos. Eu não estou inscrito para cirurgia, não consigo, naturalmente, ir à lista de espera. Mas os autentos que estão não conseguem aceder e saber que posição é que está nesta matéria. Já agora, e por último, Sr. Presidente, desculpa ultrapassar o tempo, referiu que no continente dos outros está mal. Gostaria de saber quando é que a região deixa de enviar doentes, pacientes, para Lisboa, uma vez que lá está pior que aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado.